Nessa novela eu faço duas irmãs gêmeas, idênticas, mas de temperamento e personalidade bastante diferentes. A Frida vive no campo da luz, da alegria, do amor à vida, da diversão, do respeito a esse grande prêmio que é a vida e é ao mesmo tempo uma mulher vitoriosa na profissão que escolheu, é uma empreendedora, é uma empresária, uma líder que se deu muito bem na vida e tornou-se uma milionária. E tem a irmã, a Catarina. A Catarina tem uma história bem diferente. Ela não conseguiu brilhar em nenhuma profissão, então se recolheu no mundo sombrio da inveja. Ela é invejosa, ela é rancorosa, mas é divertida. Eu, pelo menos, me divirto de vez em quando com a Catarina.